Rapaziada, eu não sou um grande cinéfilo não, tá? Eu raramente vejo filme, inclusive. Mas se eu pudesse dar um nome de filme pra esse Atlético Internacional, seria o jogo que não aconteceu. Porque na teoria, todo mundo tava esperando o Internacional vs Atlético nas quartas de final da Libertadores, né? Na teoria, o Atlético tinha mais obrigação de passar do Bolívar do que o Internacional tinha passado do River Plate. Mas no final das contas, não foi o que aconteceu. O Inter se classificou contra o River Plate e o Atlético não se classificou contra o Bolívar, o que facilitou demais a vida do Inter pra chegar na semifinal. Só que agora os dois times se reencontram no Campeonato Brasileiro. Então, por isso, o jogo que não aconteceu. Era pra ter sido um Atlético Inter gigantesco. Um jogo no Beira Rio, um jogo na Arena da Baixada, revivendo a final da Copa do Brasil. de 2019. Mas, infelizmente, o destino e a incompetência do clube atlético paranaense não permitiram que o jogo pudesse acontecer. E agora o Atlético tem esse acerto de contas com o destino, podemos dizer assim. Porque vencer o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo infinitamente menor, não vai fazer com que o Atlético, ele consiga repor o que ele perdeu sendo eliminado pelo Bolívar. Eu acho que nada que vai acontecer na temporada agora vai repor, de alguma maneira, aquela eliminação que foi, cara, bizarra. Primeiro de tempo, uma eliminação bizarra. Tanto que a gente fala dela quase em todos os vídeos, porque acho que ela ainda tá muito viva na cabeça do torcedor atleticano. E uma eliminação, assim, que mostra que o Atlético, ele errou muito na temporada, né? A quantidade de erros daquela eliminação é um negócio surreal. Então, assim, é um sentimento que o Atlético, ele tem que fazer o mínimo. E tá na hora do Atlético começar a fazer o mínimo na temporada de 2023. Porque se tu pega um recorte como um todo, tá o mínimo do mínimo. Então, se a gente tem algo pra comemorar na temporada de 2023 como um todo, porque eu acho que, assim como eu, você cagou pro Campeonato Paranaense, apesar de eu achar maneiro o caralho ganhar o Campeonato Paranaense, mas no final das contas você cagou. Então, o Atlético fazer uma reta final de temporada minimamente digna e uma reta final de temporada que a gente ganhe dos grandes times do futebol brasileiro. Isso eu espero que o Atlético entregue. Porque, por exemplo, o Gato Flamengo foi bom pra caralho. Se a gente vai lá e emenda uma vitória contra o Inter, pô, excelente. A gente chega no clássico grandão, sabe? Ganhar do Coritiba também é mais uma obrigação. Porque a gente tá na sequência mais difícil do Atlético no Campeonato. Se o Atlético sai vivo dessa sequência de Inter, Coxa, Braga, Botafogo e Grêmio, é um Atlético que sai muito maior. É um Atlético que sai até sonhando mais numa temporada que foi muito ingrata e muito difícil com os nossos sonhos. Vamos ser sinceros, mano. Vamos ser sinceros. Foi uma temporada que tudo que o Atlético sonhou, ela engoliu. Então, assim, o nosso sonho hoje é o quê? Chegar no G4? É pouco pro que a gente pensou. Mas é muito pro que nos gestou. Então, assim, eu prefiro comprar todo o discurso de reformulação de elenco, reformulação na maneira de jogar, do que ficar me lamentando pelo passado. O passado passou. O passado passou, Bolívar passou, Flamengo passou, Turra passou, Filipão passou. Só que agora, com a instrução desse novo Atlético, ela precisa acontecer a partir da vitória. Ela precisa acontecer a partir de vitórias contra grandes times. Porque é o futuro do clube. A gente já falou sobre isso. O Atlético de 2024, ele vai querer ganhar grandes jogos. O Atlético de 2024 vai querer estar vivendo grandes momentos. E pra isso, ele precisa se acostumar em 2023. Não vai ser fácil, mano. Independente se o Inter vier de time titular ou time reserva. A gente, no final das contas, ainda não tem essa confirmação de como o Inter vem. A projeção é que venha um Inter misto contra um Atlético quase completo. O que aumenta ainda mais a responsabilidade do Atlético pra esse jogo. E lembrando que foi um Atlético que já perdeu pra reserva do Grêmio. Empatou com a reserva do Fluminense. Empatou com a reserva do Palmeiras. Então já passou da hora de perder pontinho pra reserva dos nossos adversários. E, cara, foi o que eu falei. É um Atlético quase completo. Vai pegar um time intenso, vai pegar um time competitivo. Mas vai pegar um time que tem o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. Um Atlético quase com força máxima. É hora de olhar pra si também. E constatar que é forte. Algo que a gente viu pouco do Atlético nessa temporada. Muito em temporadas passadas. O Atlético olhando no espelho. Jogando aquela água no rosto e falando. Cara, eu sou forte. Essa temporada é muito mais um Atlético. Que tem um discurso, mas dentro de campo, diferente. Sabe? Então, assim, esse jogo contra o Inter, cara. Vai ser importante pra separar o joio do trigo, sabe? Vai ser importante. Até porque o Atlético, ele tá num processo também de conquistar novas referências. De conquistar novos caras que podem crescer em jogos grandes. Por exemplo, o Canobe vem se destacando muito nisso. O Vitor Bueno tem jogos muito potentes nesse sentido. Porque é muito óbvio que Fernandinho e Vitor Roque são as potências e referências técnicas. Mas Fernandinho na temporada que vem tá mais velho. O Vitor Roque não vai tá nem tá aqui. Então, a gente fala tanto que é um momento de reconstrução. Precisa ser um momento de reconstrução como um todo. Então, eu tô curioso pra ver como o Schivel reage um jogo como esse. Contra o Flamengo foi muito bem. Quero ver como o Kaká reage num jogo como esse. Contra o Flamengo foi muito bem. Kaká vem muito bem em muitos jogos. O Schivel é a mesma coisa. Então, assim, é esse novo Atlético, essa nova geração, também precisando se provar quando o Sarrafo sobe. Porque o Inter tem um grande treinador, tem um grande elenco. Independente se vier com o time titular ou time reserva. Então, assim, ver como o Atlético se comporta vai ser fundamental também. Comportamentos individuais e comportamentos coletivos. Porque eu acho que o Atlético, ele vinha de comportamentos coletivos bons. Comportamentos individuais alguns bons. Outros nem tanto. Só que agora, talvez, a gente precise de mais, sabe? Talvez agora a gente precise de mais. É a hora de subir o Sarrafo. Já passou da hora de subir o Sarrafo, inclusive, na temporada. Mas é a hora de alinhar desempenho e resultado. É a hora de parar e de deixar ponto pra trás. E, sabe aí, em algum momento o Atlético, ele precisaria desempenhar pra caralho na temporada. Em algum momento o Atlético precisa ter um momento foda na temporada. E acho que esse momento ainda não chegou. Eu olho pra trás e eu não vejo um momento muito foda do Atlético em 2023. Talvez aquele momento ali das viradas, mas era muito mais um devaneio nosso. Não sei nem o que estava acontecendo nos jogos. Do que uma parada super planejada e super desenvolvida. Quero ver o Atlético começando o jogo bem, terminando o jogo bem. Controlando bem partidas. Em algum momento, óbvio, se defendendo. Mas, assim, passando confiança, sabe? Tá na hora do Atlético passar confiança. A vitória contra o Flamengo passou confiança. As últimas atuações do Atlético passou confiança que alguma coisa do trabalho vem sendo bem feita. Só que agora esse trabalho é que não tem opção. Ou esse trabalho dá resultado, ou esse trabalho ele não vai pra frente. O Wesley pode ser o melhor técnico do mundo. E o futebol brasileiro ele é cruel nesse sentido. Mas até pra gente ver tudo que vem sendo feito. E eu acho que tem muita coisa positiva sendo feita tendo sequência. O que que precisa acontecer? Esse trabalho precisa vencer jogos. E vencer jogos grandes. Porque é o que o momento da temporada te exige. Como eu falei. Inter, Braga, Grêmio, Botafogo. Olha essa sequência, velho. Se você ficar de desculpinha. Ah, mas o jogo é muito difícil. Ah, mas o jogo é aquilo. Fudeu. O Atlético precisa engolir as desculpas. Que já foram muito utilizadas na temporada como um todo. Jogar futebol. E ganhar do Inter. Porque tem bola pra isso. Zappelli, Bueno, Roque, Fernandinho, Esquivel, Kaká, Canóbio. Porra. Se a gente não ganha de um Inter com uma cabeça na semifraude de libertadores. A gente não ganha mais de ninguém. Com todo respeito ao internacional. Mas como eu falei. É o Inter que tem outra prioridade. E é um acerto de contas com tudo que foi feito de merda nessa temporada. Com tudo que foi feito de horrível nessa temporada. Repito. É o mínimo do mínimo. Mas precisa ser feito. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tá noite. Obrigado.